A Jade me chamou. Ela tá levando os explosivos pro Saeed. Ela também pediu que eu falasse com o Rahim a respeito da colônia de Voláteis. Ela quer ter certeza que ele ficará bem longe daquilo. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Mais um videozinho de Dying Light. Dying Light gravadinho, nem sem sem live. E vamos continuando aqui nossa historinha. Eu não vou fazer a historinha, na verdade. Eu vou fazer as missões secundárias agora. Eu quero fazer... Eu quero fazer a história principal em live. Então... Tem algumas missões? Tem algumas missões aqui já, né? Aqui, ó. Missões para... Yadarra, mãe. Yadarra, mãe. Encontre a casa de Gazi. Gazi? Gazi não é aquele curativo? Não é não? Loucura. Caralho, Gazi. Esquizofrênico, mano. Tadinho, velho. Coitadinho do Gazi, mano. Opa, pega isso aí. Pega. Ah, não. Não dá pra pegar. Foda-se, então. Eu tô em cima de alguma coisa? Não tô. Tá. Vamos lá, vamos lá. Vixe, tá escurecendo, será? 6h40? 6h40 da manhã ou ainda da noite? Ai, não sei. Mas vamos continuar, então. Vamos lá. Mano, olha o meu martelinho, velho. Puta que pariu. Pô, dando um cupom não por vocês. Vamos lá pro nosso amigão Gazi, caralho. Ai, meu Deus. Gazi. Gazi. Gaziirinho, filho da puta. Vou entrar a casa desse filho da puta ainda, velho. Uh. Vamos pegar isso aqui? Mano, não mexe com ninja, caralho. Chuta essa filha da puta, caralho. Vai. Puta que pariu, mano. Ah, deixa pra próxima, né? Depois a gente... Na volta a gente compra. Vamos girar aí algumas... Mamães e papaises. Eu não gosto. Na volta a gente compra. Não mesmo. Não gosto mesmo. Puta, 116 de vida já, filha da puta. Eu acho que esse aqui dá pra pegar, não dá não? Foda-se. Pão no cu, velho. Sai daqui, sai. Sobe, crênio do caralho, filho. Que porra é essa, mano? Ai, caralho. Me deixa em paz. Sai. Pô, seu filho da puta. Puta que pariu, mano. Tenho que achar a casa desse filho da puta agora, no meio do... Gazi, você tá aí? Oh, porra. Vai. Se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Então é melhor fazer mamãe feliz. Gazi, também. Nós temos o mesmo nome. Você é da locadora? Não, meu nome é Crane. Crane? Crane rima com trem e creme e leme e freme e extreme e meme e outro tipo de creme. Meme? Eu posso entrar? Não, não. É impossível. Impossível. Hoje é meu dia especial com a mãe. É dia das mães e é o dia mais importante do mundo todo. Você é da locadora? Por que continua me perguntando isso? Você devia trazer meu filme sobre mim. Ele se chama Charlie. E é todinho sobre mim. E como sou esperto. Gazi, se eu trouxer seu filme, vai me deixar entrar? Claro. Você poderia assistir com a gente. É dia das mães. E se mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Ah, eu tô amando. Eu também quero chocolate. Mamãe quer chocolate. Puta que pariu, modomia. Não discuta com o Gazi. Não adianta. É. É isso que o pessoal da farmácia diz. Ô, seu filho de uma puta. Duzentos milhões. Puta que pariu esse cara, velho. Nossa. Vamos buscar então essa porra pra ele, né, velho? Ai, esse Gazi, hein, mano. Esse Gazi é do balacobaco, hein. Pula! Epa! Meu Deus. Eu esqueci que ele não ativa sozinho, velho. Sai. Toma, caralho. Toma. Ah, é pertinho, na verdade, porra. Eu tava com medo, seu. Eu tava com muito medo. Muito medo pra caralho. Mano, mas que apocalíptico, viu? Vou te falar. Que porra é essa? O cara... O cara surgiu das sombras. Ai, aqui dentro. Ai, meu Deus. Agora só falta... Ai, meu Deus. Puta que pariu. Pô, eu já ouvi... Uf, caralho. Onde é que eu entro agora? Aqui, né? Mas é uma brincadeira mesmo com a minha pessoa, né, velho? Como eu vou entrar nessa bosta aqui, mano? Como eu vou entrar aqui, mano? Como eu vou entrar aqui, mano? Eu tenho um... Bombinha, bombinha, bombinha. É, vão pra lá. Ali, ó. Vão pra lá. Sai daqui, seu arrombado. Que pariu, velho. Eu fiz essa porra só pra não explodir o filha da puta, ele explode. Ô, caralho. Ah, não, velho. Eu vi o escorredor, mano. Não quer abrir, né? Vai abrir como essa porra, velho? Nem sei. Tem mais uma porta aqui? Só tem essa aqui, mas não abre, mano. Foda-se, eu vou buscar o chocolate, então. Quer dizer... Não sei. Qual que chocolate é o que que é, Charlie? Ai, tem um filha da puta ali já, mano. Sobe, bosta. Opa, abre aqui. O que ele tem aqui? Lata de alumínio. Legal. Ai. Será que, caralho? Meu Deus. Mano, puta que pariu. Tanto de zumbi. Que porra é essa, velho? Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Se cura, puta. Mano, meu Deus. Meu Deus, a menina pegando fogo. Mano, vai se foder. Ponto, porra. Você vai me... O outro filho da puta também pega fogo, mano. Pega o... Eu me queimo, porra. Ah, dá pra trazer eles pro fogo. Ai. Vem pra cá, vem pra cá. Ô, seu burro do caralho. Ai, eu morro do demônio. Mano, eu tenho que abrir isso aqui. Eu consigo abrir isso aqui? Vai, Kri. Força, caralho. Vai. Emborrece. Aqui. Vai, abre, vai. Foda-se. Peguei o chocolate. Agora só falta isso aqui que eu não faço ideia como. Será que eu vou ter que cortar o vídeo, galerinha? Deixa aí nos comentários. Otário. Ai, policial não, policial não. Mano, será que burrou isso aqui? Não, né? Não, é impossível, velho. É que pariu, mano. Que isso, caramba? Quer soltar a pipa? Hum, vamos pensar. É, esse aqui tá trancado por dentro. Ah. Sai, eu vou morrer. Mano, como eu ia saber ter uma porra de uma porta camuflada no meio do filha da puta, velho? Mas que demônio, hein? Tá, eu acho que agora dá. Deu. Vamos pra lá. Que isso? Peguei. Falamos juntos, velho. Que... Que isso? Para, para, velho. Fico tímida. Tá, foda-se. Corre creio, cara. Ai, nem aqui não. Vem então, vem então. Vem então. Vixe, vem não. Caralho, o cara é bravo. Ele sabe karate muito, mano. Ponto o cu. Vai, vai. Ai, ai, ai. O dinheiro. Seus otários. O melhor que pode fazer. Levanta aí, porra. O maldito. Eu ainda não acabei. Meu pau, no teu cu, entrei. Ah, otário. Ih, fodeu. Fodeu. Toma, trouxa. Sobe. Ai, caralho. Vai me achurrar. Pode morrer, não, otário. Nem fudendo com isso. Caralho. Morre não, porra. Mano, o cara não morre. Ele é imorrível. Tá, porra. Ah, mano, o cara... Pelo amor de Deus, velho. Era só o que me faltava. Ai, ai. Como que aquele cara morreu, velho? Sério. Alguém me explica. Aí veio o filho da puta em cima de mim. Mano, sai daqui. Aqui é a área segura. Sai daqui. É mesmo. Eu quero a mesma. Vamos tomar uma água. Ah, tá de sacanagem, né, velho? É brincadeira. Ah, velho. Mas nem fudendo. O gado, seu filho de uma puta. Puta que pariu, velho. Mas como eu vou subir agora, velho? Ah, tem esse suporte aqui. Nossa, eu vou ter que ir lá na estrada, mano. Ah, não. Ah. Tranquilo, tranquilo. Parra-cô, né, velho? Eu esqueci o principal... O principal... Ai. Ai, caralho. Nossa, eu jurava que eu tinha visto... Eu estou com uma oferta... Quê? Ah, mano. Voltei aqui, velho. Por favor. Mano, vou... Não, vou até pegar um impulso aqui na moral. Aí, caralho. Porra, velho. Mano, eu nasci lá na puta que o pariu. Ixi. Caralho. Opa. Ah, vamos lutear aqui lá na casa do cara, né? Lutear. Não é roubar. É lutear. Pegar aí uma bala clava aí. Opa. O filme começou. Mamãe está assistindo. É, eu acho que esse filme... Enfim, tá tudo bem, Gazi. Acho que é um abraço. Mamãe está feliz? Mamãe está muito feliz. Gazi conseguiu filme e chocolate pra ela. Então eu vou pegar um pouco de remédio pra ajudar, meu amigo. Bem, tá legal. Mamãe parou de ter convulsões quando a cabeça dela virou uma abóbora. Estão na mesa. Obrigado, Gazi. Gazi faz todo mundo feliz. Ah, Gazi é um fofo, velho. Ué, não tava aqui na mesa? Ah, tá aqui nessa mesa. Caralho, tanto... Tamo junto, viu, Gazi? Isso é um querido. Que é o homem mais belo. Tá, vamos sair aqui também, né? 400 metros. Ai, meu Deus. Vamos... Ah, tem ponto. Peguei ponto. Ah, melhor eu ir da livre. Quanto mais tempo eu escalei mais rápido. Com certeza. Mano, o que tiver... O que tiver de estamina pra esse filho da puta não cansar rápido... Tô pegando. Eu pego mesmo, foda-se. Ai, meu Deus. Ai, ai. O que é isso aqui? Ah, lá em cima? Foda-se. Mano, sai aqui. Eu não quero brigar com vocês de novo. Sai aqui, por favor, né? Leve o remédio de volta pra Lina. Nem tinha lido. Porra. Caralho, que dano, hein? Vai vir outro? Vem, então. Vem. Vem, te bag, otário. Te bag. Trouxa. Caralho. Toma, caralho. Toma. Porra. Que isso? Porra, Crane. Tá foda, hein, irmão? Caralho. Tá, vamos lá, então, né? Uhul. Virei o Mario. Ativa isso aí. Não sei pra quê. Mas ativa. Tudo por segurança. Tudo por segurança. Ai, 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 ai. Eu tive isso aqui também. Tem ninguém por perto, mas, enfim. Mano, vamos, vamos ver o que você quer aí, Blink. Você tá vendo? Você tá vendo aquela casa soltando fumaça vermelha? Não. Se algum dos capangas do Rice ver, vai bater na porta dele. Alguém tem que avisá-lo. Já tenho problemas suficientes, mas vou pensar a respeito. Hum. E vocês? Velho. O que foi? Sabe o Jafar? O cara da garagem. Ele precisa de um bom runner. Pra quê? Ele não quis dizer pelo rádio. Acho que é algo importante. Hum. Tá bom. Eu vou pensar nesse teu caso aí, velho. E quem é você? O que você quer me dizer? Senhor Crane, você já ouviu falar de um homem chamado Vulcan Yasf Dal? Vulcan Dal? É claro. Ele é dono da Vulcan Engenharia Petrolífera. E o homem mais rico de Haran. Caralho. E o senhor Dal requer os seus serviços. Eu não sabia que ele ainda tava na cidade. A maioria dos empregados foram evacuados, mas dois engenheiros-chefe ainda estão nas favelas. São irmãos. Gêmeos, na verdade. Touga e Fati. Eles estão trabalhando em um projeto especial. É confidencial e infelizmente não posso comentar. Mas eu garanto que é de uma importância sem parâmetros. Então nem vou tentar discutir. Os dois irmãos são brilhantes engenheiros, mas também são... idiosincráticos. Isso somado ao problema de trabalhar no atual ambiente atrasou o cronograma deles. O senhor Dal gostaria que você os ajudasse a retomar o projeto. Você seria bem recompensado, como pode imaginar. Fazendo o quê? Simplesmente faça o que pedirem. Você somente será necessário às vezes e as tarefas são curtas. Remoção de obstáculos, pode-se dizer. Irão te contatar quando sua ajuda for necessária. Vou pensar a respeito. Beleza, irmão. Beleza. Não tem de porra nenhuma porque... Eu viajei, irmão. Na moral, velho. Ai, ai. Esse cara, hein. Esse cara. Eu trouxe de volta a medicação pra Bracken. Espero que ele esteja bem. É estranho que alguém como o Gazi possa sobreviver lá fora. Aposto que o truque é entender suas limitações e trabalhar com elas. Talvez Bracken não saiba disso. Gostaria muito de saber as minhas. Ih. Caralho. Quê? Lina, Lina. Trouxe o remédio, porra. Oi. Consegui seu medicamento anticonvulsivo. Obrigada. Como foram as coisas com o Gazi? Ele é meio complicado, mas sabe muito bem como conseguir o que quer. Você encontrou a mãe dele? Sim. Ela parecia feliz. Se a mamãe não está feliz, ninguém está feliz. Falando em bruxa, Bracken me pediu para entregar isso a você. Como agradecimento? Que então, cara... Ah, não. Recompensa campeão. Caralho. Calma aí. Foi muita coisa. Aprenda a usar essa mochila de madeira mais eficiente. Ganhe seis espaços nois para carregar armas. Hum, isso é bom. Aprenda a armadilha de cerco elétrica. Para ser melhor em reparar uma arma, geralmente não irá gastar um reparo disponível. Pois é bom, na verdade, também. Eu vou pegar isso aqui porque está foda, velho. Está foda. E o que eu peguei também? Eu peguei campeão? Como é que eu uso isso aqui? Incrementar. Nossa, eu tinha esquecido isso aqui, velho. Rei. Caralho, o Elmi está tudo. Ah, campeão também. Caralho, campeão. Caralho. Mas calma, o que é que tem aqui? Tem quatro reparos esse cano d'água. Hum. Pô, é bom para coisa assim, né, velho? Pô, eu não sei vocês. Eu vou pôr tudo. Eu vou pôr tudo aqui, foda-se. E é isso aí, velho. Seja o que Deus quiser. Dá para usar? Não dá. Tá. Esse aí é outra missão agora, né? Deixa eu ver. É outra missão. Mas eu vou fazer essa missão só em outro vídeo, mano. E é isso, gente. Fica com essa visão linda aqui, né? Nossa, parece que o FPS está muito podre. Mas eu acho que não está, não. Eu espero que não esteja. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Mais um vídeo de Dying Light. Eu acho que eu vou trazer mais vídeos de missões secundárias, principalmente. Porque eu não estou fazendo tanta live. Eu não posso falar tanto. Porque eu estou com ponto na boca. Então eu estou fazendo esse videozinho aqui só para passar o tempo também. Me divertir aqui. Eu gosto de fazer vídeo. É divertido pra caralho fazer vídeo, né, velho? E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui o que acharam. Se gostaram, por favor, compartilhe também, né? E é isso. Um beijo. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau.